Olá, então eu vou dar início aqui ao exercício 2, que ele fala o seguinte, é esse cara aqui, cria um modelo conceitual e lógico de um banco de dados de uma instituição financeira banco, onde temos as seguintes características, o que eu fiz? Eu copiei esse cara aqui, tudo, e coloquei aqui para ficar mais fácil a visualização, para a gente montar, vamos abrir aqui o nosso BR modelo, e vamos lá, vou colocar ele do ladinho aqui, que apareçam os nossos artefatos, aqui, e você vem para cá, então, cria um modelo conceitual e lógico de uma instituição, banco, onde as seguintes características, então eu vou ter essas entidades aqui, que estão em negrito, Então, vamos lá, vou criar o cliente, cliente, ele tem nome, CPF, CNPJ, CNPJ, nome, CPF, CNPJ, renda mensal, endereço, o cliente pode ser pessoa física ou jurídica, aqui vamos colocar mais um, não, aqui a gente já vai saber, se for CNPF é física, se for CNPJ é jurídica, só que a gente vai ter que colocar mais uma chavinha aqui, essa daqui é a ID cliente, para a gente fazer a Primer Key, nome, nome, CPF, CNPJ, Renda mensal, Renda mensal, endereço, essa menina aqui é a Primer Key, fechou, e cliente foi, agora vamos para empregados, nome, cargo, salário, data de contratação, nome, deixa o Primer Key, nome, cargo, salário, data de contratação, e chefe, que no caso é o funcionário superior né, o cara que me dá as ordens, somando a chuva, e de empregados, nome, cargo, salário, será que não dá para mexer aqui? não, vamos ver aqui, o que que é essa âncora, não sei o que que é isso, vamos lá, nome, cargo, salário, 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 que é único né, data de contratação, e a última é funcionário superior, e a última é funcionário superior, beleza, está pronto, vamos para as agências, mais uma menina aqui, uma entidade né, isso daqui vai ser agências, mesmo esquema, e de agências, nome da agência, lembrando, não colocar caracteres especiais, porque na hora de converter lá para o lógico, vai dar problema, nome da agência, cidade, endereço e gerente, aqui, primer key, e primer key, fechou, agências, então agora falta o que? conta, operações e movimentação, vamos lá, conta, mais uma, número, número 1, agência, agência, essa agência aqui ó, pode ser, nome da agência, isso daqui pode ser, você pode colocar uma chave dessa menina aqui, dentro dessa conta aqui ó, ela entra com uma chave estrangeira depois né, cliente, cliente, saldo, vamos lá, também, Vamos lá. Tipo de conta. Taxa de manutenção. Gerência de conta. Gerente da conta. Certo. Botar essas pessoas aqui. Do lado do grupo. Pra ficar bonito igual eu. Aí, fechou. Vamos arrumar esse cara aqui. Beleza. A conta foi. A contas. Beleza. Vamos pra operações. Esse daqui pelo jeito vai ser bem complexo de fazer. Operar coins. Pra não dar problema lá na hora de converter. ID operações. Faltou uma ID contas aqui. E dê conta. Porque aqui tá contas. Mas é que ela vai conter todas as contas no caso. Mas é a conta. Digamos assim. Você pega só o elemento de dentro. Você não vai pegar o conjunto inteiro de todas as contas. Esse cara aqui é o identificador. Ambos, né? Que estão pretinho ali. Operações. Então, saque, depósito. Armazenar apenas a chave primária. Descrição. Tipo de entrada e saindo. Ó. Então, aqui. Armazenar apenas a chave primária. Tá aqui. Descrição. Ah, tem que botar mais uma aqui. Entrada e saída. Então, assim. Saque é saída, né? Botar aqui. Saque. S. Será que é isso? Armazenar apenas a chave primária. Tá aqui. Descrição. Tá aqui. E tipo de entrada e saída. Saque e depósito. Fechou. Se eu entendi certo, é isso daqui. Beleza. Vamos para o próximo. Movimentação. Próxima. Próxima. Puff. Movimentação. Chave primária. Parmer key. Number equates. Agência. Data. Tipo de operação. E valor. Esse tipo de operação aqui, ó. Pode ser, digamos. A foreign key desses dois caras aqui, ó. Esses caras aqui podem ser a foreign key. Ou o ID operações pode ser a foreign key desses caras aqui. Então, ID movimentação. Eu descobri um jeito de não precisar ir lá clicar. Você só clica aqui, ó, em cima do cara que você quer editar. E dá um enter. Ó, ele já vai ficar azulzinho lá em cima. Então, aqui depois da agência, é a data. Data. Tipo de operação. Enter. Chipe de operação e valor. Certo. Então, agora a gente já tem todas as entidades aqui solicitadas, né. Agora nós vamos dar uma olhada, ver como é que... Quem que vai proceder, quem. Empregados. Agências. Contas. Vai para baixo, vai buscar, se eu vim vim aqui. Tá. Então, a gente tem todas as entidades já com seus devidos parâmetros, digamos assim. Seus devidos solicitações. Vamos dar uma olhada aqui no que ele pede. Ó, cria um modelo conceitual e lógico de um banco de dados de uma instituição financeira a banco, onde teremos as segundas características. Aqui a gente já fez todas, né. Então, beleza. Agora a gente precisa fazer as ligações. Eu vou continuar esse vídeo depois, porque já deu 15 minutos aqui, vai ficar muito extenso. Até daqui a pouco.